Recordo que estamos na Praça da Ribeira, também conhecida como a Praça do Cubo. Já tive a oportunidade de vos dizer que tenho uma forte relação com esta zona ao nível da minha infância. Passei aqui muitos e bons momentos, mas a Ribeira do Porto faz-me recordar especialmente uma outra época da minha vida, nomeadamente os anos que passei na faculdade. O Cubo da Ribeira, em particular, era um ponto de encontro obrigatório em todas as festas da faculdade que fazíamos, e não eram tão poucas quanto isso. No fundo, era ali que nós nos encontrávamos e, no fundo, iríamos para as diversas festas que normalmente ocorriam nesta zona. O Cubo da Ribeira, portanto, é uma zona especial, em particular para todos aqueles que foram estudantes da Escola Superior de Jornalismo, como eu, e que, no fundo, têm este local como um local de referência, um local de culto. Outro dos motivos que me liga à Ribeira é, precisamente, o Douro. Eu trabalho numa associação empresarial que é a PICAPS. A PICAPS, no essencial, representa a fileira do calçado em Portugal. Trata-se do setor mais internacionalizado da economia portuguesa, que, no fundo, exporta mais de 95% da sua produção para mais de 130 países nos cinco continentes. E é habitual nós recebermos, quase que diria, a um ritmo semanal, quer clientes de empresas, quer jornalistas estrangeiros. E a Ribeira é sempre um local de referência. É um local de referência porque eu entendo que aquilo que distingue Portugal na cena competitiva internacional é, exatamente, a sua Portugalidade. E faço questão de, quando recebo, no fundo, importadores ou jornalistas estrangeiros, trazê-los à Ribeira para que eles possam conhecer o Centro Histórico do Porto e possam, designadamente, conhecer este rio magnífico. Em diversos momentos, tive o privilégio de organizar conferências de imprensa para jornalistas estrangeiros em barcos exatamente como aqueles, os famosos barcos rebelos, se bem que estes modificados não são os barcos rebelos tradicionais. E, no fundo, foram conferências de imprensa muito interessantes, porque fora do comum, fora do habitual, e os jornalistas estrangeiros gostaram muito da experiência, de poderem, no fundo, subir o Douro, enquanto se falava de questões de índole profissional. A cultura portuguesa é um elemento fundamental na estratégia de promoção do calçado português nos mercados externos. Desde 2009, eu sou responsável por uma campanha de imagem internacional do calçado português e é uma campanha que, no fundo, se distingue por aliar imagens ousadas e arrojadas deste setor de atividade. O slogan da campanha é a indústria mais sexy da Europa com elementos da nossa própria cultura, da nossa própria identidade. A calçada portuguesa, o ledo dos namorados, os nossos azulejos, a escrita erudita, portanto, o galo de Barcelos são elementos integrantes da nossa campanha e, no fundo, ajudam-nos a diferenciar a oferta portuguesa relativamente a tudo aquilo que existe a nível mundial. No fundo, é a cultura portuguesa que nos distingue, é aquilo que nós temos para oferecer no plano internacional e, nesse sentido, o porto e a cultura portuguesa são elementos que nós consideramos da maior importância para promover o calçado português nos mercados internacionais. Dando como alguns exemplos das peças promocionais que utilizamos na promoção do calçado português e que fazem a ponte com a cultura portuguesa, por exemplo, este galo de Barcelos, este galo de Barcelos que é, no fundo, uma pendrive que tem as fotografias de toda a campanha de promoção do calçado português, ou este kit de imprensa que, no fundo, utiliza a calçada portuguesa como pano de fundo, ou ainda a revista que nós utilizamos para a promoção das empresas e das marcas portuguesas e que tem exatamente como título Português Sol. É a alma portuguesa que, efetivamente, nos distingue a nível internacional e foi por esse motivo que eu escolhi a Praça da Ribeira como a minha rua.